A aplicação se encontra nesse texto de Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O texto diz o seguinte. Logo em seguida vou fazer a aplicação. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segue a aplicação. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês que estão estudando teologia, vocês estão equivocados. Vocês não devem estudar teologia. Por quê? Porque a teologia é a letra. E a Bíblia nos deixa muito claro que a letra mata. Portanto, nós devemos abandonar todo e qualquer estudo. Nós não podemos estudar teologia. Nós não devemos fazer alguns estudos como Hermeneus, que é algum esse que vocês estão vendo. Por quê? Porque se tratam de letras. E a Bíblia deixa muito claro. A letra mata e o Espírito vivifica. Devemos viver pelo Espírito e não pela letra. Nós não devemos estudar. Nós não devemos gastar muito tempo estudando a Bíblia. Por quê? Porque isso é letra. A letra vai nos matar. Então, que vivamos pelo Espírito. Essa é a primeira aplicação. Então, eu gostaria que você, ao responder, colocasse a aplicação número 1 e responda. Bem, nesse vídeo, eu pretendo dar respostas ou interpretar o texto juntamente com você. Eu não sei ainda se você já fez ou não, porque eu já estou gravando logo em seguida. Então, eu não tenho ainda nenhuma resposta de ninguém. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que se você acertou, ou se você acertar todas as questões, as questões que eu levantei, Parabéns ao Espírito Santo por sua vida. Parabéns a Deus por você ter acertado. Por quê? Lembra que nós aprendemos na regra número 3? Vamos lá recordar a regra número 3. A regra número 3 diz o seguinte. A fé salvadora e o Espírito Santo são os necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Então, nós precisamos do Espírito Santo para interpretar bem as Escrituras. Então, ore ao Espírito Santo, peça a Ele direção, iluminação, para que você compreenda o texto bíblico. E se você acertar, se você interpretar bem, é por causa do Espírito Santo. Então, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Para interpretar esse versículo, esse texto da qual eu apresentei aos irmãos, eu usei uma regra. Eu disse, eu pedi para que você usasse uma das regras aprendidas para interpretar esse texto, para que você citasse essa regra. Ainda não via a regra que você citou, mas que regra eu usaria para interpretar esse texto? A regra que eu usaria, ela tem que partir da dificuldade em entender algo. Qual é a dificuldade nesse texto? A dificuldade ou a má compreensão desse texto se dá por causa da palavra letra. O que significa letra? Bom, letra pode ser a letra do alfabeto, pode ser realmente o estudo das Escrituras, mas pode ser também outra coisa. O que essa palavra letra significa? Então, nós devemos interpretar esta palavra. Lembra que nós aprendemos uma regrinha e que diz que as palavras podem ter sentidos diferentes independente do seu contexto? Lembra disso? Então, esta é a regra número 12. Nós usamos isso na regra 12, que diz o seguinte, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Então, interprete a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a palavra letra e interpretá-la de acordo com a sua sentença e ao seu contexto, com relação à sua sentença. O que isso significa? Com uma maneira que o apóstolo Paulo usou essa palavra. o que essa palavra significa de acordo com o uso que o apóstolo Paulo fez. Como Paulo usou essa palavra? Qual era a intenção dele em usar essa palavra? O que ele queria comunicar ao usar essa palavra? Nós vamos interpretar de acordo com o contexto. O contexto vai nos ajudar a entender o que é letra. E ao entender o que é letra, nós vamos ver que a minha aplicação estava plenamente equivocada. Para isso, nós precisamos ler a partir do capítulo 3, versículo 1. Lembre-se, sempre tem que ler o contexto. Não tem jeito, não tem meia-via, não tem como se fazer de outra maneira. Somente o versículo você não vai entender. Você precisa sempre do contexto. Sempre batendo nessa tecla para que você guarde isso. 3, 1. Segunda Coríntios, tá bom? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, pois, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós observarmos o versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Será que você consegue recordar algum momento em que alguma coisa foi escrita em tábuas de pedra? Será que você consegue recordar? Olha aqui, oica, você observou isso aqui e agora você está interpretando. Opa, lembrei. Há um fato lá no Antigo Testamento, o Paes do capítulo 20, lembrei. As tábuas da lei, os dez mandamentos que Moisés recebeu ali, que foi escrito por Deus naquelas pedras. Opa, parece que é isso, mas será que é isso mesmo? Mas não tenho certeza. Vamos continuar lendo? Versículo logo seguinte, mesmo versículo 7, parte B. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Bingo, é isso aí mesmo. Só pode ser isso, o texto está falando a respeito do quê? Das tábuas que Moisés recebeu no monte Sinai. As tábuas da lei. O ministério que trouxe morte. Paulo nos diz em outra carta, você fizer uma correlação, você vai descobrir que a lei serve para matar. A finalidade da lei era condenar o homem, não era trazer salvação. Então a sua correlação quanto a lei, quanto a letra, vai te levar a entender que a finalidade da lei era trazer condenação, era trazer morte. Então por isso Paulo diz, o ministério que trouxe a morte foi gravada em letras em pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam ver exatamente. O contexto nos indica que se trata do quê? Da lei. Então o que Paulo quer dizer? A letra mata. O que é a letra? A letra é o que está escrito no versículo 7. A lei. A lei mata, mas o espírito vivifica. Portanto não tem nada a ver com estudo teológico, não tem nada a ver com estudar emeneu, estudar qualquer outra coisa. Paulo não tinha essa intenção. Paulo simplesmente estava mostrando o quê? Que a lei mata. Essa é a finalidade. A lei foi dada para condenar o homem. Se você tem dúvida quanto a isso, não há tempo para eu explicar a respeito das finalidades da lei. Estude, pesquise a respeito da lei, para que serve a lei. Faça uma correlação a respeito da lei e você vai descobrir que a finalidade da lei era trazer condenação. A lei é um espelho que é apresentado diante de nós, a qual nós nos vemos condenados. Então ficou muito claro que a minha interpretação estava equivocada. O que significa a letra? Letra é a lei de Moisés. Então o texto diz, pois a lei mata, mas o espírito vivifica. Vamos entender então o que significa o espírito nesse texto. A letra mata, mas o espírito vivifica. Se nós observarmos o versículo 12, depois que ele faz essa comparação, na verdade se nós olharmos o versículo 9 em diante, ele vai dizer o seguinte. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, o que está falando aqui? O que é glorioso? Por que glorioso? Porque houve uma glória. Quem olhou para o rosto de Moisés, viu uma glória. Tanto é que eles nem conseguiam olhar para o rosto de Moisés, conforme o texto diz aqui. Era glorioso esse ministério que trouxe a condenação, falando da lei. Agora ele diz, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ou seja, o espírito é que produz a justificação. É responsabilidade do espírito nos trazer justificação, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 10, pois o que outrora foi glorioso, lembrando mais uma vez de Moisés, uma época foi glorioso, agora já não tem mais glória. Por que? Em comparação com a glória insuperável. Se você comparar, não tem mais glória. Essa glória que veio depois, ela é bem superior à glória que aconteceu na época de Moisés. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, observe o versículo 12 em diante. Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Mais uma vez, uma citação da antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte, olha a função do Espírito, o que o Espírito faz? Traz vida, lembrando que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O Espírito Santo traz vida, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Olha aqui. O Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que é o Espírito aqui no contexto? Muito claro para nós. O Espírito é o próprio Senhor que nos traz a justificação, que nos traz a salvação. Por um lado, nós temos, na verdade, um contraste entre a letra e o Espírito. A letra, a lei, traz morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, traz vida através do Espírito Santo. Então, há um contraste entre essas duas coisas. Portanto, o texto não significa que você não deve estudar. Essa não era a intenção do apóstolo Paulo ao mencionar isso aqui.